Carro Vendez, agora aqui na Nissan Barigui, porque chegou a sua hora de levar para a sua garagem um Nissan Zero Kilômetro. E Nissan Zero Kilômetro é aqui na 15 de novembro, na Nissan Barigui, que está com o fechamento de mês. Bom dia, Marçal! Bom dia, bom dia. Marca de verdade é aqui. Negociação de verdade é aqui. Desconto de verdade é na Nissan da rua 15 de novembro. Então não perca tempo. Na reta final, nós temos desconto de 2, 3, 4 até 5 mil reais. Então a hora é agora. Venha para a Nissan. Nissan, quero trocar de carro e quero levar um dinheiro no bolso. Também tem. Chama-se Troco na Troca. Traga seu usado, nós avaliamos, financiamos o seu zero e eu te devolvo uma parte de dinheiro. Então venha para cá. Aqui é muito fácil, vale a pena. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui na Nissan Barigui, a nova Nissan Frontier LE 2017 de 155.900 por apenas 150.900. 150.900. Nesta semana, 5 mil reais de desconto. Isto mesmo é o fechamento de mês. Mais uma super oferta. Nissan Marte 1.0 SV de 49.900. Nesta semana, por 44.900. 44.900 é 5.000 reais de desconto. Nissan Kicks nesta semana. Fechamento de mês. Nissan Kicks S de 74.900 por 71.900. Apenas 71.900. Esta é a hora para você levar para a sua garagem um Nissan zero quilômetro. Agora, para fechar as ofertas desta semana de fechamento de mês, na Nissan Barigui, nós preparamos para você o Nissan Sentra SL. É o mais top da categoria. Câmbio automático de 105.900 por 99.900. Apenas 99.900, Marçal. Isso mesmo. Marca de verdade é a Nissan. Preço de verdade é a Nissan. Negociação de verdade é aqui na Nissan. Então não perca tempo. Venha para a marca certa. Venha para a Nissan. Esta é a semana. Esta é a hora para você levar para a sua garagem um japonês de verdade.